Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind The Headphone e normalmente quarta-feira é dia de Q&A, de Mind The Music, coisa assim, mas hoje vai ser dia de review, mais um review mais rápido, mais leve, mais descompromissado, sem roteiro, enfim. É desse cara aqui, é o Kadas Tom 2 Pro, ele é um amplificador e DAC, ainda pequeno, né, mais de mesa. E só uma coisa rápida, recentemente eu fiz um vídeo do XDU, acho que foi o XD052BAU, ou XD05BAU2, e uma galera nos comentários, né, algumas pessoas falaram assim, tipo, cara, vi o vídeo inteiro e não entendi nada, não sei o que é esse equipamento, pra que ele serve. Eu acho que assim, normalmente, tipo, se você não sabe o que que é, é porque provavelmente você não vai ter interesse por ele mesmo, tá, amplificadores e DAC são um equipamento um pouco mais nichado e mais voltado pra quem realmente tá dentro do hobby de áudio, né, investido no hobby de áudio. Mas caso você, é, não esteja, mas queira entrar mais nesse hobby e queira saber mais o que que é isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, mas, resumo, cara, um DAC e amplificador externo é nada mais é do que uma forma de você ter um áudio de mais qualidade no sistema, tá. Então, você, nesse caso aqui, né, eu tô falando de um equipamento que é um DAC e amplificador de fones, então você pluga ele no seu computador USB, via USB e você tem uma saída de fone, você vai ter uma conversão digital analógica, que é o DAC, possivelmente de uma qualidade maior do que a do seu computador e uma saída de fones possivelmente melhor também, tá, com mais potência, com mais qualidade, enfim. Não é todo mundo que vai precisar, tá, pelo contrário, acho até que é a exceção que realmente vai precisar de equipamento como esse, mas é pra isso que ele serve, então assim, se você tá mais sério no hobby dos fones de ouvido, pode ser um equipamento que você vai eventualmente precisar, por exemplo, se você quiser tocar um fone mais exigente em termos de potência. Mas, seguinte, cara, a Kadas, ela começou fazendo placas, não lembro exatamente pra que equipamento, mas são meio que tipo placas de controle, eu acho, e aí ela desenvolveu uma linha de placas de áudio, mas meio que sem carcaça, né, eram só meio que placas mesmo. E aí depois eles viram que esse era um mercado interessante e aí lançaram equipamentos mais, voltados pra um consumidor mais normal, né, e aí colocaram uma carcaça e tal, e aí que nasceu o primeiro tom. Eu já testei o tom 2, que é só um DAC aqui no canal, e eu lembro que eu falei exatamente isso, eu falei, cara, que negócio lindo, que obra de arte, imagina se tivesse uma saída de fones de ouvido. O tom 2 Pro é exatamente isso, tá, é um Kadas, então, é com um amplificador de fones também. Também já testei da marca UT, cara, que é um amplificador de DAC pra iPhone, que eu gosto muito, ele tem MagSafe, né, então você gruda ele na parte de trás do iPhone, você tem uma saída de fones de qualidade ali. Eu uso bastante ainda o meu, gosto realmente muito, assim, é extremamente conveniente, pequeno, luxuoso, bonito, enfim, adorei. E aí eu recebi esse cara aqui recentemente da marca, ele custa 250 dólares e eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse. Bom, é o seguinte, cara, fisicamente, como eu falei, ele é uma obrazinha de arte, que negócio bonitinho, né, pra ficar na sua mesa, por exemplo. Ele tem um design muito diferente, né, com esses vincos, esses espaços, essa parte de baixo aqui é de borracha pra ele não ficar deslizando na mesa. E você tem esse controle aqui, que é super bonito, cara. Ele é tanto um controle de volume, quanto um controle de, tipo, apertar, né, você puxa ele aqui pra baixo, aí você tem a troca de entradas, por exemplo. É bem conveniente, cara. A minha única questão é que não parece ser a coisa mais robusta do mundo, né, tipo, ele tem um jogo, até porque você aperta, né, ele tem um joguinho. E aí eu até fico pensando, cara, ele seria muito interessante pra ser uma solução, não vou dizer portátil, que você não vai botar isso no seu celular normalmente, mas transportável pra ficar na bolsa do seu notebook, por exemplo. Mas eu acho que ele mereceria ficar numa casezinha rígida, porque não sei se eu jogaria ele de qualquer jeito, não. Mas enfim. Cara, recursos. Ó, aqui atrás você tem uma entrada USB, USB tipo C, né, e é por aqui que ele recebe alimentação também, então ele não usa nenhum tipo de fonte externa. E é por aqui também que você consegue colocar o adaptador pra Bluetooth. Eu falei sobre isso quando eu falei sobre o Kadas original, o Kadas Tom, né, o Tom 2 sem seu Pro, né, sem saída de fones, porque você coloca, chama BT Magic, eu acho, e aí ele passa a aceitar a conexão Bluetooth, né, porque assim ele não aceita. E via USB, cara, ele é bem completo em termos de arquivos aceitos, o PCM vai até 32 bits, 7.8 kHz, DSD256, afinado, MQA, ele é aceita também, mas isso não vai fazer diferença mais agora. E então, assim, em termos de entradas digitais, né, de formato de arquivos aceitos, ele é ótimo, né, e o Bluetooth, claro, é uma bela adição. Tem aqui uma I2S também, uma coaxial, e aqui, cara, um par de saídas RCA, pra que ele fique só como o DAC. E ele é interessante porque ele tem um negócio que são RCA's balanceadas. Eu só vi isso em equipamento da Kadas, eu não sei se é uma tecnologia da marca, mas ele funciona como um RCA normal, claro, mas também como um RCA balanceado se você usar um cabo especial. Então você pode plugar ele num amplificador balanceado, por exemplo, ou a caixas ativas, ou algo assim, numa conexão balanceada, mas tendo aqui o tamanho reduzido de uma conexão RCA, tá, isso é bem interessante. E aqui atrás, atrás não, né, perdão, do lado, você tem as duas saídas de fone de ouvido, né, como eu falei, ele tem amplificador de fones. Aqui é uma entrada, uma saída, perdão, normal, P2, e aqui uma Pentacon 4.4mm balanceada. E aí em termos de som, cara, é o seguinte, é em potência, ele é ok, não é nada demais, ele tem uma potência de um dongle mais forte, meio como é de se esperar, né, de um equipamento que é alimentado via USB e é pequenininho, então são 125mW de potência em 32 ohms na saída single-landed e 211 na balanceada. Então, não é uma potência que vai tocar headphones muito exigentes. E near, vai ser tudo tranquilo, você não vai ter nenhuma dificuldade aqui. Agora, headphones, cara, você vai pegar até um headphone aí, sei lá, algo como um HD600, uma coisa assim, um planar magnético muito cascudo, um HD800, uma coisa assim, eu já acho que pode faltar um pouco de fôlego, de controle. Então, é, mas meio que tudo bem, né, eu não espero que uma pessoa que comprou um HD800 vai pensar em comprar isso aqui pra tocar o HD800, né, como sistema principal. Em termos de qualidade mesmo, ele é ótimo, cara, principalmente com in-ears, assim, não tem nenhum sinal de ruído de fundo, nada do tipo, é bem equilibrado, bem transparente, bem neutro mesmo, é um desses equipamentos que não parecem ter nenhum tipo de personalidade. não consigo distinguir, né, com in-ears do meu site de mesa aqui, em termos de qualidade mesmo de som, né. Então, vai fazer, né, vai executar essa função de conversão digital analógica e amplificação de fones de uma maneira totalmente isenta, natural, neutra, né, vai cumprir o papel. Agora, pra fechar, assim, vale a pena? Tipo, você deveria gastar seus 250 dólares nele? Depende, porque não é um equipamento caro, né, 250 dólares pro modificador IDAC, ainda é um equipamento um pouco mais de entrada, só que não é tão de entrada assim. E aí você já consegue algo como um SMSLC200, por exemplo, tá muito, eu não sei se é a mesma coisa, mas pelo menos tá perto do custo de um SMSLCSU6 e SH6, que são modificadores IDACs mais versáteis, com mais potência, né, vão tocar mais fones, não acho necessariamente que vai ter uma diferença grande de qualidade, mas de recursos e tudo mais vai. Então, assim, se você me pergunta, cara, tô entrando nessa, quero comprar meu primeiro DAC e notificador de mesa, você recomenda o Tone 2 Pro? Cara, acho que existem opções mais indicadas, como esses que eu acabei de falar, porque, de novo, né, vão ser equipamentos de mesa mais versáteis. Então, eu acho que o Tone 2 Pro, ele acaba servindo pra quem já tem um sistema e que é um negócio que pode servir pra uso meio que transportável, né, contanto que você coloca ele numa case, é uma coisa que eu recomendaria, ou um negocinho, cara, bonitinho pra ficar na mesa ali, pô, e você plugar de vez em quando um fone de uma maneira descompromissada, né, porque ele é uma obrazinha de arte, cara, mas eu acho que esse talvez seja o principal apelo dele, né, mais do que uma bela relação custo-benefício, né, recursos incríveis e tudo mais, né. Eu acho que ele é um ótimo equipamento que cumpre o papel, mas se o que você quer é, cara, o maior retorno pelo seu investimento, né, em termos de performance e versatilidade, existem opções mais indicadas. Agora, é isso, pô, não, quero um negocinho ali que eu boto numa case, deve por aí, ou então que, pô, vai ficar ali na minha mesa um negocinho lindo, ou ainda, pô, não, eu nunca vou precisar de um fone muito exigente, então isso aqui vai me atender e eu acho ele lindo. Aí, beleza, cara, eu acho que pode fazer todo sentido porque de fato ele é uma pequena obra de arte mesmo, mas é isso, gente, cara, reviewzinho rápido, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like se vocês tiverem gostado muito e se inscrevam no canal. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri